posição nada convencional para descarregar uma carreta pessoal, tem carro do lado, look sem carroceria, carreta não é assim, aí o escrito fala, não é assim que você falou para a gente para descarregar, realmente não foi assim não, tá? mas como eu disse num vídeo para trás aí, na hora da dificuldade é que tem que aparecer o talento, eu nem sei se eu vou conseguir descarregar daqui, vamos fazer um teste, senão eu tenho que mudar, ir lá para o meio do pátio, pega de cá que está mais perto, senão eu vou ficar mais longe ainda esse lado dá 3 mil quilos, o Mook tem capacidade para pegar isso na terceira lança que eu vou abrir, terceira para a quarta, porém a posição não está, a gente a patola está com um ângulo aqui de 10 graus mais ou menos, pode dificultar um pouquinho acompanha até o final, vê se isso aqui vai dar certo na estante de tiro, de tiro e vou comandar um esquadrão com mais ou menos 1 milhão e meio de atos aqui no Brasil de tiro, de tiro, aqui treinamento na estante de tiro e vou comandar um esquadrão com mais ou menos 1 milhão e meio de viaturas aqui no Brasil treinamento na estante de tiro e meio de viaturas aqui no Brasil tem um furo aí no pilar, eu acho que é para frente dele um pouquinho o próximo dia 2 mil anos depois não, ô ô ô ô ô, pode ir não, Michael bota um pouquinho fecha para girar, tá, o carro já bateu um pouco de patola, se eu tivesse o controle aqui, aquele sistema de trava, o muco, eu nunca queria pegar peraí, deixa eu fechar primeiro aí essa ponta que você está aí vai lá para trás aí deixa eu fechar mais primeiro e aí Vamos lá. Prontinho. Cara, nunca abre a mão de uma segurança do seu equipamento. Eu faço algumas manobras aqui, que eu até, às vezes eu aconselho não fazer. Muitos munk não aceitam esse tipo de manobra. Garante mais a segurança do equipamento. Aqui o munk bateu um pouco de patola. Mais pela angulação do que pelo peso em si. Porque o pilar é 3 mil quilos e tem capacidade ali pra pegar tranquilo. Mas pelo ângulo que eu tô trabalhando, dificulta um pouco a pegada. Se esse munk tivesse o sistema de travamento, né? Que quando ele sente um pouco o desequilíbrio do caminhão, ele trava, avança. Ele só fecha ou abaixa. Se não me engano, é só fechar ou abaixar. Eu não trabalharia, eu não quis querer. Eu teria que dar outro pulo ou pegar outro caminhão. Filma pra mim aí. Eu tô com o canal no YouTube agora. O canal no YouTube. O canal no YouTube. Chama na borracha, meu jovem. Chama na borracha. Chama na borracha. Dá real demais. Chama na borracha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. alguma coisa, não adianta reclamar botar a culpa porque estava ruim, porque estava daquele jeito, a gente tem que tentar quando possível prever o que pode acontecer de errado e trabalhar para consertar isso para que não aconteça tem que entrar, o fato é eu tenho que entrar, e o meu caminhão é mais comprido do que um outro caminhão que veio colocar os pilares foi um caminhão menor entendeu, com um cavalete em cima um caminhão que não era quarto eixo e entrou mais fácil do que eu só que esse mesmo caminhão está viajando e hoje tem que ser o que? O Bruno nesse caminhão, sem carroceria e nós estamos aqui para fazer o trabalho todo sucesso é você entregar o que foi designado a você, cumprido com segurança com responsabilidade, sem se queixar dá uma queixadinha, não custa nada você vai dar uma queixadinha, mas se queixa procurando a solução e no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o posicionamento correto para o lançamento de uma coluna dessa as lingadas, cinta, cabo, essas coisas que são necessárias para içar essas peças e os cuidados que você precisa ter no içamento da mesma o posicionamento correto do caminhão a convivência com os operadores, com os profissionais que estão envolvidos nessa operação e o respeito acima de tudo deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo galera, hoje eu vou colocar uma coluna em pé, eu já fiz um vídeo deitando na coluna e disse que deitar a coluna é muito mais fácil do que levantar realmente levantar é mais fácil é... tem um detalhe na hora de parar o caminhão que precisa ficar atento vamos falar disso aos poucos o o o o